Bem-vindos a Sleep House Colchões, agora aqui na Avenida Norte Sul 1723 no Cambuí, com a maior variedade das melhores marcas de colchões do mundo, Cássia. É exatamente isso, a Sleep House Colchões oferece qualidade de vida pra você, porque é fundamental você dormir em um colchão adequado ao seu peso, à sua altura, e aqui você tem toda uma consultoria e mais, os melhores preços do mercado. Exatamente, quer ver só? Vamos comprovar. Esse é um conjunto, lindíssimo conjunto Havana, casal padrão, com molas ensacadas 1 a 1, já sabe, mexe no lado da cama, outra pessoa nem percebe. Doze parcelas de R$ 99, você só começa a pagar no ano que vem, Cássia. E tem uma outra oferta também excelente, um conjunto. Oferta internacional, King Koi, fabricante de R$ 1.898, também com molas ensacadas, já sabe. Mexeu de um lado da cama, a outra pessoa nem sente. Conjunto com ensaios e doze parcelas de R$ 117, você só vai começar a pagar no ano que vem. Sleep House é aqui na Norte Sul. R$ 1.723, não esquece no Cambuí, vem agora para Sleep House.